E eu sei que você sofreu uma lesão muito grave em 2010 do seu joelho, só que você se recuperou e aconteceu outra coisa em seguida. Não foi assim? Conta essa história aí pra gente. Sim. Na verdade, esse histórico meu de lesão, ele é bem vasto, sabe? Eu já tenho oito cirurgias, quatro hernias de disco, e mesmo assim a gente não para não. A gente se motiva para recuperar, supera e volta. E essa história é bem legal, que foi a primeira lesão grave que eu tive, que foi numa seletiva para lutar o World Pro em Abu Dhabi. E na terceira luta que credenciava para fazer a semifinal no domingo, eu tive uma torção no joelho, meu joelho estalou, e eu acabei rompendo o cruzado. Na verdade, eu não sabia que eu tinha rompido, sabia que era algo grave. E aí eu tinha que fazer duas lutas ainda no domingo para ganhar passagem para lutar o World Pro. E aí, graças a Deus, foi um perrengue, mas eu consegui lutar no domingo com o joelho inchado, perdi um pouco de movimentação e tudo, mas deu tudo certo. E lutando com grandes feras, que eu lutei com o Bruno Frazato e com o Vitor Henrique da GF Team. E aí eu fui campeão e consegui a vaga, que era um sonho de lutar em Abu Dhabi. E quando eu voltei para BH, eu fui ao meu médico e aí eu descobri que eu tinha rompido o cruzado. Aí, pô, foi aquela decepção, porque é uma lesão bem grave, que você precisa de um bom tempo para recuperar. Mas aí eu falei com ele, será que eu consigo, mesmo com o joelho rompido, lutar o evento? Aí ele falou, ó, cara, pior que tá, não vai ficar não, mas vamos tentar. Aí eu fui para o meu fisioterapeuta, o Rodrigo Fadel, começamos o tratamento, o fortalecimento muscular, o meu preparador físico, o Bruno Formiga, também. E aí eu consegui emendar várias vitórias, que foi muito legal. E lá no World Pro, eu lutei muito bem, finalizei todas as lutas até a final. E na final eu perdi de 2x0 para o Durinho. E aí eu falei, pô, já que eu fui tão bem, eu vou continuar. Aí fui, lutei um evento do FEPA, que é o organizador do BJJ Star. Sim, sim, nosso amigo. E aí eu ganhei a passagem para lutar o Mundial em Los Angeles. Massa. Mas aí faltando duas semanas para chegar o evento, infelizmente meu joelho travou. E aí eu fui só de passagem, fui só dar um rolê nos Estados Unidos, assistir as lutas. E não pude lutar esse Mundial numa fase maravilhosa que eu estava vivendo. Caramba. E aí você se recuperou, fez cirurgia, como foi a recuperação, voltou, como é que foi isso? Na volta. Pois é, aí eu voltei, fiz uma cirurgia. Aí com 10 dias que eu tinha recuperado, eu fui romper o outro joelho. Então, pô, foi... Foi, acho que uma das maiores porradas que eu tomei. Mas tudo bem. Aí eu comecei e tal, tratamento de novo. Fui me motivando durante o tratamento, mas estava bem abalado. E aí surgiu a oportunidade, tipo, no final da recuperação, de lutar o GP dos leves, o primeiro GP dos leves da Copa Pódio. E aí isso me motivou muito, sabe? Aí eu voltei, comecei a treinar e tal, treinando, treinando, treinando. Me preparei muito bem. E cheguei na final e bati na trave. Perdi pro nosso querido Leandro Loh, que infelizmente aconteceu isso aí, essa covardia triste. E perdi a final pra ele. E aí comecei a embalar de novo.